Seus esmaiados O que? Já não me lembro o que é que ia dizer Ah, seus esmaiados A Cádio para mim era um... foi? é Um carro de sonho Só que há 5 coisas, eu numerei 5 coisas que não gosto dela Uma delas é ela ser muito pequena Apesar de ser uma pick-up, ela é muito curta, ela é muito pequena no seu Vitaco Uma pessoa grande, uma pessoa grande fica aqui Conduz-se bem, entende? Tem uma posição de condução excelente Mas acaba por ser, por ser, pá, muito pequena aqui dentro Acaba por ser pequena Em relação a outros carros ou a pick-ups Acho que precisava dentro daqui do habitáculo Ter mais uns 5, uns 10 centímetros Uns 10 centímetros, acho que ficava perfeito Outra coisa que eu não gosto mesmo, e essa para mim é... É das piores coisas que a minha Cádio tem A minha e a de toda a gente Mas é o facto de só ter 2 lugares Ela poderia ter, por exemplo, ser maior, como eu vos disse Maior um bocado e ter um banco corrido para levar 3 pessoas Ou ter um pequeno espaço atrás para poder levar pelo menos mais uma pessoa Ou aquela adaptação que as escolas têm As escolas têm... Elas conseguem... Há uma parte atrás que... Que abra ou... Não sei explicar... Que fica maior... Fica com um lugar atrás Terceira coisa que eu não gosto É a insonorização Este em viagens longas é incomodativo Entra muito vento Houve-se muito ruído de vindo da parte de fora Eu já tenho borrachas relativamente novas E insonorizei a carrinha toda por dentro Meti aquela tela e esponja, anti-ruído Melhorou bastante, mas não é perfeito Outra coisa É a sua eliminização Isto de noite não se vê um caraças De noite não se vê grande coisa Acho que poderia ser... Eu já melhorei Só consegui melhorar com o Xenon Mas voltei a tirar porque acho que o Xenon não condiz Com o estilo do carro A quinta coisa que eu não gosto A quinta e por última É a parte de trás ser muito dura É muito dura porquê? Porque a escada isso não utiliza Uma suspensão normal com as molas E isso, ela utiliza lâminas Como as carroças antigas E isto não deixa de ser uma carroça, não é? No qual eu adoro Mas, pá, mas torna a carrinha muito dura A traseira Depois de se rebaixar E às vezes incomoda Incomoda um bocado Pá, basicamente é isso São umas As 5 coisas que eu não gosto nela Mas mesmo assim São coisas supérfluas E não trocava isto por nada Pessoal Comentem Digam qual é os 5 5 coisas que você não gosta no carro Podem deixar nos comentários Um abraço Fiquem bem Para quem ainda não subscreveu Se gostar, subscrevam Deixem aquele like Fiquem bem Um abraço Fui